De volta pessoal, vamos descendo aqui na zona rural de Serraria, com destino a cidade de Solânia. É a primeira vez que fazemos isso, diretamente aqui do zona rural, meus amigos da Paraíba. Essa aqui é uma PB, ou seja, uma rodovia, né? PB 083, se não estou enganado. A primeira vez que passamos aqui, esse que vai aí à frente é Araújo. Aí tem esse rapaz aqui, ó, Marcelo. Vai embora, vai embora, Marcelo. Eita, quase que eu me revento agora aqui. Quase que eu entro ali na vala, ia dar certo. Ali vão, ali, Marcelo e Araújo. Saímos de casa cinco e... quatro e meia, meus amigos, da manhã. Marcos Ativa, Marcos Ativa, saímos de quatro e meia da manhã. Ainda ficaram me esperando, né, os dois aqui, uns quinze minutos. Eu cheguei, deram uns quatro e quarenta e cinco, não era? Não era isso. Por aí? Quinze minutos de atraso, eu. Às vezes eu tenho esse costume de atrasar, eu tenho que corrigir isso aí também, atraso. Mas é isso, pessoal. Já um percurso aí de quantos quilômetros até agora? Trinta e oito agora. Trinta e oito quilômetros. Ainda tem que voltar pra casa, né? Quantas horas? Tá com duas horas e cinquenta minutos de pedalar, né? Duas horas e cinquenta minutos, meus amigos. Três horas praticamente. Tem uma casa ali abandonada, eu queria filmar, mas não dá. Só na próxima. Ó o bambuzal aqui, pessoal. Bambuzal. Tá uma casa abandonada, né? Mais um? É, né? Ah, cansei muito, viu? Aí avisa quantas calorias se perdeu. Não, não, aqui não. Pronto, não estrava. Não estrava, ele dá uma base, né? Não estrava, ele avisa quantas calorias. Geralmente, um percurso desse assim, de trinta, quarenta quilômetros, você já perde. Ele dá uma métrica aí de mil, mil e duzentas calorias. A quilometragem, a velocidade máxima, batimentos cardíacos, né? A velocidade ele mostra, a velocidade máxima ele mostra. Mostra, e a mínima e a máxima. É. E a média, né? E a média, é. Você se mantém, por exemplo, por muito tempo, treze, quinze quilômetros. É um carro, ó. Ah! É isso, galera. Tive que parar aqui por conta daquele carro, ó. Por conta do carro. Ei! Agora, meus irmãos, tem uma coisa boa aí pra gente, ó. Uma subidinha técnica. Ai! Eu já tô só o bagaço aqui. Vai também, vai também. Tá rovazinho pra onde, mano? Hum? Pra onde, mano? Tem coisa de rocão. A minha ainda tem uma, né? É. Ou não? Tem, tem. Tem uma? Eu vou subir aqui. Peraí que eu tô na contramão. Dá errado. Vi um carro aí, uma moto rápida aí, já era. Olha o canto das cigarras, ó. Vamos se inscrever aí, pessoal. No canal aí, visto por último. Vamos ajudar o paraibano Bater essa meta aí Pra ganhar a plaquinha, pessoal. No YouTube Dos 100 mil inscritos Olha o ninho ali, ó Se vocês puderem Ao se inscreverem Vai no sininho, né? Que tem de notificações Ativa ele Foca no sininho E aí você vai em Todas as notificações Fazendo isso Todos os vídeos que Eu estiver postando Vocês receberão a notificação do YouTube E assim Basicamente eu estou postando vídeos diários Todos os dias Às 7 horas da noite Mas rapaz Caiu aqui um Pedacinho de amendoim Carro Na garganta Ó Outra casa abandonada Mais um carro ali As cigarras predominam aqui Na cantada Ó Na cantoria E aí Marcello Tá gostando do pedal? Top demais Vamos primeiro Muito bom Muito bom Comunidade Sagrada Coração de Jesus Solânia Paraíba Cansado Cansado Esse pedal vai dar uma média de 70 a 80 quilômetros Rapaz Complicado É peso Lugar esquisito Lugar esquisito, né? Meio esquisito Podia acabar seguro Lugar assim? É, bacana Lugar esquisito Lugar esquisito Lugar esquisito E eu na contramão De novo Aí já tá na última Lugar esquisito